Eu tô aqui na minha casa olhando os resultados dos alunos e dá uma olhada aqui no resultado da Bruna. 20 mil reais em menos de 30 dias. Aí tem o João também, que fez 700 reais em 7 dias. O Fabrício fez 800 reais em 5 dias. E tem a Camila, que ganha mais de 10 mil por mês. Se você quer aprender como criar um negócio lucrativo na internet, clica aqui ou arrasta pra cima que eu vou te ensinar. Sumiu. Então assim, hoje a gente não tem, hoje... A esperança... Hoje tem um cara que é o protagonista, que é o Neymar. Só. E que, pô, não tá legal lá. Essa temporada dele não é legal. Então assim, agora tá machucado. Parece desinteressado, né? Não sei. É, não sei. Acho que a temporada dele não tá legal. Tem que ver também até que ponto lesão. Cara, eu fiz outro dia esse levantamento lá no Diplaca, lá na TNT Sport. Cara, da primeira lesão do Metatarso pra cá, o Neymar não tem... Uma temporada. Ele não tem... Não, não é uma temporada. Ele não tem quatro meses sem se machucar. Ele não tem três ou quatro meses sem se machucar, cara. E aí, é uma lesão atrás da outra. Isso perde muito o ritmo, cara. Isso perde muito o ritmo. Porque foi Metatarso, aí beleza. Recuperou as vésperas da Copa do Mundo. Depois da Copa, Metatarso de novo. No meio do caminho teve uma lesão muscular que ele ficou uns... Cinco jogos sem jogar. Cinco jogos já são, sei lá, duas semanas, três semanas. Aí depois ele foi. Teve outra lesão muscular grave. Agora entorce do tornozelo. Então, assim, é muito tempo, cara. Você acha que isso é pelo jeito dele jogar? A galera cobra, né? Não, então. Tem um pouco de falta de sorte, mas tem um pouco que lá na França, os caras lá são inimigos do futebol. Sim, sim. A verdade é essa. E ficam pontos com investimento, né? Desses caras que vêm de fora. E tem isso. Os caras não... Muita gente não gosta do Neymar. Muitos jogadores não gostam do Neymar. Não sei por que motivo. Se é inveja, por que ele acha. Tem gente que dá porrada no Neymar de uma forma mais forte do que dá em outra. Porra, a entrada que ele tomou agora dessa lesão de tornozelo... Cara, a minha esposa, que não acompanha muito futebol e tudo... A minha esposa olhou e falou... Cara, você viu a lesão? Você viu a porrada que o Neymar tomou? Ele sai de um e já pisa errado. É, você viu a porrada que o Neymar... Mas eu falei, não. Ela falou, cara, eu acho que ele foi quebrado com fratura exposta. Minha esposa falou isso pra mim. Então, assim... E aí, você chega lá... E eu não quero proteção pro Neymar, não. Eu quero só que ela aplique a regra, porra. Sim. Deu uma entrada dessa, mete na rua, porra. É. Não quero proteção. Eu quero que proteja o talento. Isso aí. Você tem, por exemplo, o futebol americano... Valeu, acompanhando o esporte. Sim. O futebol americano lá na década de 70... Os caras... Década de 70, 80, até os anos 90... Hum... O quarterback, que é o cara que lança... Que é o cérebro do time... É, o organizador. Apanhava pra cacete. É. Os caras se reuniram e falaram... Cara, ou a gente protege o quarterback... Ou o nosso jogo tá ameaçado. É. Por quê? Porque o quarterback... As pessoas querem ver o quarterback lançar... O quarterback tirar a jogada... A jogada é genial. Os caras tão vindo pra cima deles... E dando porrada pra... Rachando ele. Pra quebrar, pra tirar os caras. Esses caras vão ter vida curta. Né. Além do aspecto de saúde, né? Que você teve uma série de... Situações da NFL... A cabeça. Processo e tudo lá. Hoje os caras protegem o quarterback. Hoje o cara fala... Hoje o quarterback na NFL é fácil. Porque o cara chega... Vamos lá. Você chega lá. Já lançou... O cara não pode dar uma porrada em você. Tá porrada mais, é. Porque se você der uma porrada... São uma punição de 15 jardas... E tu ainda pode ser excluído do jogo. É. Então o cara tá vindo babando pra cima do quarterback. O cara soltou a bola... O cara vai e tira. Tira. Porque ele não pode. No futebol... Você não protege o talento, pô. É. Não é proteger porque é o Neymar. Proteger assim... Não quis jogar... Vermelho, porra. Bota pra fora, porra. Tem juiz dando o amarelo por causa de lambreta, cara. Aí tá até... Aí... Porra, aí eu... Pedalada. Aí eu... Pô, porra. É, não. Isso não existe. Pô. É isso aí. Aí aquela questão... Não sei se é o fato de que... A NFL, a NBA, ela é uma liga que... Isso aconteceu com o Michael recentemente. Michael e teve lá fora também. É. Ele levou o cartão, mas... Aí tem gente dizendo... Não, o cartão não foi... O cartão não foi... Eu e o Bruno Formiga... O Bruno Formiga é meu amigo. Uma coisa de debate pra caralho. Cai na porrada no bom sentido. No debate. Sim. Debater com ele... Isso é bom, cara. Não, vai com ele sem estar preparado. Aliás, queremos você aqui. É. Isso aí. Você vai debater com ele sem estar preparado, ele destrói você. Ele vai falar... Não, porque não foi pelo amarelo. Foi porque... Depois da lambreta, a juíza chamou ele pra conversar e ele não foi. Mas não tem que chamar pra conversar. Porra, não tem que conversar, caralho. É o jogo, porra. Quem conversar, pega o WhatsApp, porra. No meio do jogo, você vai chamar? Ah, não, mas porra... Então, por que que só chamou? O cara que deu a lambreta e o cara que ficou puto com a lambreta. Não tem que conversar, porra. É. A lambreta é o seguinte. Sabe quantas lambretas eu vou dar? Zero. Porque eu não sei. Se eu der a lambreta, eu caio duro. Porra. É. Aí tu vai... Aí... Imagina a juíza pra conversar com um Garrincha. É, porra. Porra, é... Pô, pedi um litro d'água. Quer conversar? Pega o WhatsApp, porra. Eu tô aqui pra jogar bola, então assim... Isso é complicado.